Como ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos? Vou ensinar só uma vez, é muito fácil, muito prático e só nesse vídeo não vou falar de novo, tá? É o seguinte, você vai chegar nos Estados Unidos, você vai procurar um trabalho, uma empresa, seja de construção, limpeza ou pintura, o que você mais se identificar e aí você vai sair 6 horas da manhã de casa, leva sua marmita, você vai ter 30 minutos de almoço se você puder comer, porque dependendo do trabalho você volta embora com a marmita do mesmo jeito que você levou, você nem come, né? E aí você vai sair de casa, vai vestir a camisa das empresas, vai sair de casa 6 horas da manhã, vai voltar 6 horas da tarde, chega em casa, janta, né? E se você puder, arruma um part-time das 7, ou às 8 da noite, às meia-noite, 1 hora da manhã e aí vai trabalhar, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você ganha então o seu salário quem faz é você. É só isso, gente, simples assim, o segredo da América é esse e as pessoas acham que é só chegar aqui colher o dinheiro na árvore, pegar o dinheiro no meio da rua e lá passar um papel no vaso, pegar o dólar e vir embora então é isso, facinho assim